Olá turma, aqui é Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? No vídeo de hoje vamos apresentar aqui toda a criação do José Xavier lá de Pernambuco. Ele adquiriu ovos férteis com a gente, tá? De índio gigante e outras raças também. Mas índio gigante ele adquiriu maior quantidade e ele tirou algumas aves índio gigante da nossa genética. E ele vai apresentar também todas as outras raças que ele tem de Embrapa, de New Hampshire que ele adquiriu lá no Pernambuco. Fiquem com o vídeo e eu espero que gostem. Bom dia Rodrigo. Tá aí a minha criação de índio gigante. Eu tenho 10. Esse aqui é o meu maior frangozinho. Quer dizer, tem um maior do que ele. Mas ele é o mais novo e vai ficar maior do que o outro. Todos eles são com base na sua genética. Essa franguinha aí vai ficar bem engrauda. Essa também vai ficar boazinha. Esse daí é o dos mais novos. É de sua geração também aí. Esse aí também é da genética do Iseu. Todos eles. Todos os índios gigantes é a genética do Iseu criatório. Que é a minha criação. Sou de Pernambuco. Mata Norte. Macaparana. Aqui eu tenho hoje um alegor. 88 em Brapa. 10 índios gigantes. 12 franguinhos de capoeira. Todos os meus índios gigantes. É com genética do criatório Neves de Sobralha, Minas Gerais. Do Rodrigo Neves. Hoje eu trabalho com dupla aptidão. As aves são presas apenas à noite. Para prevenir de predadores. Tem 88 em Brapa. Uma lagorra. Dez guiné. Dez índios gigantes. Um peru e duas peruas. Tem aí. 200 e... 207. New Hampshire. E é isso aí, turma. Espero que tenham gostado do vídeo. Mostrando toda a criação do José Xavier lá de Pernambuco. Valeu, José. Por ter nos mandado o vídeo. Um abraço, turma. E até mais.